Olá, sou Daniel Galdino, estou aqui completando o terceiro vídeo dessa série que vai ser de quatro vídeos, porque eu já fiz um mostrando a fornalha e a estrutura do fogão, fiz outro mostrando a tampa da fornalha, agora estou fazendo outro, vou mostrar o fogo já funcionando com a tampa da fornalha e vou fazer o quarto depois do fogão já prontinho, então pode estar acompanhando aqui, ele já está bem adiantado, faltando só as pedras, já tem que ter algum colocado ali no cantinho, colocar as pedras, limpar e passar resumida, agora aqui, ele já está com fogo ali, vou estar mostrando depois, o forno já está bem aquecido aqui, está em graus Celsius, que eu já estou mostrando aqui, tem 12 minutos e já está em 191 graus Celsius, está ótimo já, e vai esquentar muito mais, está fechando aqui, aí, nada de fumaça aqui no cinzeiro, tá, de fogão está todo vapor, churrasqueiro aqui, está até um barulho aqui, como se fosse um exaustor, está puxando toda a fumaça, aqui, a chapa de quatro botas, eu quero estar mostrando uma coisa muito importante, aí pessoal, essa fumacinha aqui que vocês estão vendo, é o óleo que está secando, está queimando, eu sempre passo óleo na chapa, um óleo de cozinha, igual eu já ensinei, está vendo, aí ele está queimando, está fecando aqui, quando ele terminar de queimar aqui, fritar, a chapa está bem curadinha, para com essa fumacinha por cima, uma coisa que eu quero estar mostrando aqui, antes de eu estar mostrando o fogo ali, a situação aqui é toda adversa, para um fogão, se a pessoa for olhar, igual muitos pensam, que aqui ó, tem que ter vento, para estar empurrando, para ajudar o fogo, não, nada disso, olha aqui, eu tenho uma parede aqui, eu tenho uma parede aqui, eu tenho um telhado ali, eu tenho outra parede no canto de lá, ó, aqui está todo fechado esse canto, aí além de estar todo fechado, eu ainda vou e coloco uma bendita de uma porta, de uma fornalha, na entrada, e aí, vai funcionar nada mais não, como muitos pensam, vai ir agora, mas olha o que você vê, segredo é a chaminé bem feita, o fogão bem feito, mostra ali o fogo ali agora, olha aí, ó, tá vendo, tudo funcionando, puxando que é uma maravilha, aí ó, eu posso estar colocando aqui ó, fechando a portinha, igual eu falei, ó, deixa a entradinha o orifício aqui, só para entrar oxigênio, não é vento, vento soprando, é oxigênio, simplesmente oxigênio, que aí a queima da madeira vai ser 100% aproveitada, vai evitar a fumaça, muita gente tem dúvida, fala uma coisa bem simples, o que é a fumaça no fogão, o que é a fumaça, só para vocês entenderem, o que é a fumaça, ela é energia não queimada, não queimada, restante, quer dizer, quando a madeira é 100% queimada, que está puxada, ou 90%, 99%, você não vai ver fumaça, a fumaça é restante, é energia não queimada, não queimou, entendeu, então está expelindo aí essa fumaça, a madeira verde, a madeira ruim para queimar, o fogão que não está puxando, então vai dar fumaça, entendeu, então olha, olha para você ver, um exemplo disso é a chapa, por que está saindo esse óleozinho, essa fumacinha aqui, o óleo está queimando aqui, mas a chapa não queima, então vai dar uma fumacinha, então pessoal aqui, põe, fecha, se quiser estar usando a fornária, fecha ela, o orifício aqui não precisa fechar, só se você quiser diminuir o fogo, aqui deixa aberto, para estar entrando oxigênio, o fogo não vai apagar, e vai usar bem menos lenha, entendeu, agora se quiser trabalhar com ela toda aberta também, não tem problema, aqui vai ter uma pedra, vai ter um repratário aqui, depois, né, coloca a lenha passando para cá e deixa o pau quebrar, né, então não tem nada a ver, isso aqui é gosto, tá, se a pessoa quiser, pô, para ficar bonitinho, e depois que usou também, quer que, que fica fechadinho, entendeu, não tem problema, vai evitar de ficar entrando bicho aqui dentro, vai ficar uma coisa bonita e mais limpa, então é isso aí, ó, viu só, aqui quatro, olha aqui para vocês verem, ó, quatro, Muita gente tem dúvida, vai aquecer o forno, olha a distância aqui do meu forno aqui, ó, olha aqui, vou até pegar a lenha, olha aqui, vou pegar lá no forno, um metro e dez aqui, ó, vocês estão vendo, um metro e dez de distância aqui daqui, aqui, ó, olha aqui, ó, e tá aquecendo o forno que é uma beleza, tá vendo aqui, ó, aquecendo que é uma beleza, então, aí, ó, regulador tudo funcionando, agora vamos lá ver a altura da chaminé lá, ó, pode mudar aqui, vou lá para estar mostrando, olha lá como que a fumaça, tá indo todo embora, ó, tá muito claro aqui, forno, acho que não vai dar para ver direitinho, mas olha lá, olha lá, eu tô vendo, não sei se o, se a câmera vai pegar bem, olha para você ver, essa chaminé minha ali, ela tá com um metro e quarenta, tá pessoal, olha para você ver, a fumaça tá indo toda embora, uma maravilha, nada, nada, voltando para cá, e a fumaça toda subindo, tá vendo, ó, muito bom mesmo, então, vou estar mostrando aqui mais uma vez o fogão, lembrando que ele ficou com quase um metro de largura, trabalhado com o tijolo pêssego no canto e o marfim no meio, e eu vou estar fazendo um outro vídeo depois mostrando ele prontinho com a resina, então tá aí, quem gostar compartilha, curte, né, e ele vai de brinde algumas dicas dele, foto e vídeos, tá, no curso que tá do de canto e o reto, então vai de brinde algumas fotos desse fogão aqui, do passapasso dele também, tá, quem quiser estar adquirindo, é, eu peço que, não na curiosidade, né, quem tiver só mesmo afim, é, tá um preço bacana, quem quiser estar adquirindo, é só estar entrando em contato comigo, muito obrigado aí, e fique com Deus.